Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma decoração. Gente, dessa vez o tema do nosso bolo é curió, é aquele pássaro. Vocês vão ver já já qual é o pássaro que eu estou falando. Eu tenho aí um bolo que serve 30 fatias, ele tem 10 centímetros de altura, mas eu infelizmente não gravei, sabe? A altura da assadeira, mas eu vou deixar aqui no box de informações para vocês, tá bom? Então eu tenho meu bolo de massa branca, manteiga da Mário, recheio de brigadeiro, tem receita no canal da massa, tem receita no canal do recheio, recheio de chocolate, estou usando chantininho estabilizado e eu quero dizer também que tem receita aqui no canal de como cobrar, ou melhor, tem vídeo aqui no canal ensinando como calcular os seus custos e quanto cobrar nos seus bolos. Eu vou deixar linkado aqui no box de informações. Então se você está tendo dificuldade em dar preço nos seus bolos, em saber quanto cobrar, como calcular quanto você gastou, eu vou deixar no box de informações para vocês o vídeo ensinando como calcular os custos e quanto cobrar nos seus bolos, ok? Depois que eu fiz a minha pré-camada, eu passei uma camada bem fininha de chantilly azul, porque a gente vai pitangar esse bolo e eu não quero que apareça a parte branca no fundo, tá bom? Então é uma camada bem fininha, gente, só mesmo para, se caso uma pitanguinha ficar um pouquinho mais separada a outra, não vai mostrar tão. Então tem o bico 1E, que é um bico que eu estou amando usar, ele é da Wilton, tá bom? Então, essa bandeja que eu estou usando é a bandeja de número 4, bandeja de número 4. Como eu disse para vocês, eu prefiro usar aquela bandeja de papelão dourada, né, mais resistente, mais durinha, mas ela não tem para esse tamanho de bolo e também eu não consegui encontrar, não consegui, não deu tempo, eu ia comprar uma tábua de madeira, mas não deu tempo, gente. Enfim, estou usando o corante azul da Mago, quase que não saio, corante azul da Mago, chantilly estabilizado com glace real, tem vídeo no canal ensinando a fazer, e bico 1E. Então eu comecei com o azul um pouco mais escuro e pitanguei toda a lateral do meu bolo. Quando você começar a fazer a lateral do seu bolo com esse bico, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade, principalmente se a sua bandeja tiver essa curvatura, esse lado um pouquinho mais alto, mas não se preocupa não, vai com um jeitinho devagarinho que você consegue, tá bom? E aí, beleza. Depois eu peguei o que sobrou na minha manga de confeitar, acrescentei mais chantilly branco, mais chantilly branco, e comecei a minha segunda camada. E fui fazendo sempre esse processo. O que sobra na manga, eu acrescento mais chantilly branco, e vou clareando a minha cor pra poder fazer um degradê, tá? Olha, já fiz, já tá bem, clareou bastante, agora essa última, penúltima camada, melhor dizendo, eu já fiz bem mais claro, um azul bem mais claro, e finalizei rodeando todo o topo com esse azul aí um pouco mais claro, tá? Fui fazendo assim até finalizar todo o meu bolo. Pra dar um ar de natureza, eu peguei o meu bico chuveirinho, que é o bico 233, eu comecei a fazer as minhas graminhas. Essas graminhas da lateral, eu vou fazê-las caidinhas pro lado, então você aperta, antes de encostar na base, antes de encostar no bolo, você puxa. Aperta, antes de encostar no bolo, você puxa pro lado que você quer, e a sua graminha vai ficar mais caidinha, tá bom? Vai ficar caidinha pro lado. Eu fiz isso pra dar um acampamentozinho, tá? Você pode usar o bico chuveirinho 234, que é, na verdade, o bico chuveirão, mas eu não acho que ele seja tão delicado quanto o bico chuveirinho, só que, gente, o bico chuveirinho chega a dar dor no braço, de tanto que você aperta quando é, assim, uma... quando é uma área muito grande, tá? Esse chantininho eu tingi com corante verde da Mago, e um pouquinho de corante verde-limão da marca de bolos, tá? Reparem aí, dá pra ver bem como eu tô fazendo, tá? Eu vou puxando pro lado pra que as graminhas fiquem mais caidinhas, e passem por cima dessas pitanguinhas aí, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender. Feito isso, gente, não tem jeito. É ir preenchendo. Aí, reparem que eu fiz uma fileira, e entre a fileira em pezinha, que foi a segunda fileira, e a fileira deitadinha, eu coloquei um pouquinho de graminha pra esconder essa separação, tá? Pra que não fique aparecendo a separação entre um tipo de graminha e outro. E aí, vou pitangando essas graminhas aí aleatoriamente, preenchendo os lugares onde eu acho que tem que preencher, tá? Demora um pouquinho, mas eu, sinceramente, acho que vale muito a pena fazer com o bico chuveirinho, porque fica bem mais delicado, e com bem mais carinha de grama, tá? Fui pitangando tudo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, e também participar do grupo do Face, Mundo Doce da Mari. Olha, eu comecei a colocar o topper. Esse topper eu mesma faço num aplicativo chamado Pixel Lab. Tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer o aplicativo. Ou melhor, como fazer o topper pelo aplicativo no celular. Esse é o resultado final do bolo. Eu gostei muito, gente. Gente, não imaginei que ia ficar tão gracinha. Era pra um senhor de 83 anos, que adora os seus passarinhos curióis. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba Mundo Doce Tamari. E se não, participa do grupo do Face, Mundo Doce Tamari também. Um beijão pra todos, e até um próximo vídeo. Tchau!